A dona vaca, a dona vaca, a dona vaca, a dona vaquinha, vem cá dona vaquinha, vem cá menininha, vem, é dona vaquinha o cacete, é o seu boi, vem cá seu boi, vem, vem. Nossa, quanto mochito em volta da câmera, da luz, vem cá boizinho, vem, vem cá vem, meu Deus, não dá para segurar três coisas ao mesmo tempo, é guarda-chuva, guarda-chuva, não, ainda está chovendo um pouquinho, vem cá boizinho, vem. Aqui boizinho, vem, vem cá, vem, vem cá boizinho, vem, vem cá boizinho, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui boizinho. Ô, menininho, vem cá, vem, boizinho Vem aqui, vem Vem cá, boizinho, vem, boizinho Sou seu amigo Vem Nossa, mas tem muitos Viu, louquinha, cadê você? Os boizinhos? Eu gosto de você, sabe por quê? Você não late Se fosse outro cachorro, eu tava latindo aqui por causa dos bois Né, boizinho? Pra que um cachorro tem que latir tanto, meu Deus? E você é mansinha, não late pra nada Vem cá, boizinho, vem Ó, tchau pra vocês Vocês não querem vir? Tchau 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 Tchau